Oi meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Você que tá chegando agora é novo aqui no meu canal e ainda não me conhece, me chamo Cíntia. Esse é meu canal Cíntia Farias. Aqui eu gravo vlogs de rotina como mãe e como dona de casa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui abaixo e venha fazer parte dessa família. Gente, nós acabamos de almoçar. Inclusive eu já lavei a louça do almoço agora. A pia tá aí limpinha. Aí agora eu tô lavando aqui o banheiro. Já lavei a pia e o vaso. Agora eu vou esfregar o chão. Aí quando eu terminar de lavar aqui o banheiro, eu vou organizar o restante da casa. Vou pôr arrumando a casa agora. Pronto, gente. Banheiro ok, limpinho. Agora vamos organizar o restante da casa. E eu vou aproveitar que eu vou organizar aqui agora. Eu já vou tirar... Amanhã eu vou lavar a roupa. Aí já aproveito pra tirar essa capa do sofá. Aí vou trocar também a roupa de cama. Que inclusive não foi nem arrumada hoje, tá? É a bagunça. 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 E é isso, meu povo. Organização do dia. Ok. Acabei agora. Organizaçãozinha básica mesmo. Aqui o quarto, vocês já viram como é que ficou também. Está tudo organizado. Graças a Deus. A Laurinha assistindo ali. E é isso. Gente, eu vou aproveitar agora que acabei de limpar a casa. E vou fazer uma sobremesa aqui pra gente. É uma sobremesa bem rápida, bem praticazinha. E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, gente. Aí eu já deixei os ingredientes todos separadinhos aqui, ó. Essa receita é bem praticazinha, gente. Ela fica pronta em cinco minutinhos. É ideal pra você que quer fazer uma sobremesa rápida. E não quer esperar ir pra geladeira, né? Então essa aqui é ideal. Porque ela não leva, não precisa ir pra geladeira também. Basta você bater todos os ingredientes e já está pronta pra servir. Aqui eu coloquei uma caixa de leite condensado. Agora eu venho com duas caixinhas de creme de leite. Quatro colheres de leite em pó. E cinquenta gramas de coco ralado. E por último, um suco de abacaxi. Agora eu vou levar e só bater. Agora eu vou distribuir aqui, ó. Nas minhas vasilhinhas. E agora você pode também decorar em cima com coco ralado. Se você tiver tacinhas de sobremesa aí, você pode já distribuir nas tacinhas de sobremesa. Ou se você preferir levar pra geladeira, né? Como eu falei, uma sobremesa rápida pra ser servida na hora, né? Se você tiver com pressa de servir. Mas se quiser levar pra geladeira, pode colocar num refratáriozinho de vidro e já leva pra geladeira, numa travessazinha, né? E tá aqui, gente. A minha sobremesa tá pronta. Agora eu vou experimentar um pouquinho aqui dessa. Vou mostrar pra vocês. Ó. E é isso, gente. Esse foi o resultado. Ficou uma delícia. Essa combinação de coco com abacaxi, gente, é muito boa. Façam aí na casa de vocês, tá? Se vocês fizerem, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo ou novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal se goste desse tipo de conteúdo. E é isso. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.